Relaciona com a informação na rede social, chefe de Estado-Maior FFDT, Tenente-General Lerê Anantimor, ser candidata a ambos a Presidente da República e atingir em Rua, Rua Nuluresin Rua. Mas que não é Lerê Anantimor Mós explica, a candidata a ambos a Presidente da República, se todo o tempo, também a todos os que o chefe de Estado assumem a responsabilidade de voto. Antes, Ministro-Administro Sound Estatal declara, daudoune Ministério, haloona preparação para a eleição presidencial, nebe se rala o Iratinanoin, Secretaria Técnico Administração Eleitoral, haloona pré-eleitoral, mas que daudoune Timor-Leste enfrenta a pandemia coronavírus. Há o fulanzuíno, tô fulanzaneiro, Iratinanoin, se rala o recensemento eleitoral, no radia dados eleitoral, no neemólogo eleição, está e pela pública lista eleitor e a centro votação Iratinbe existe. Gasparinha de Souza, GMN